Música Bom dia! Esse é o terceiro vídeo, uma conversa qualquer, papo com o leitor E eu tô empolgado, acho que finalmente eu consegui botar um áudio melhor do que o último Uma imagem melhor do que a última vez, tô usando a máquina do meu voo, não tem uma máquina minha ainda Mas estamos progredindo Depois de muito debate entre vocês nos comentários anteriores Eu decidi que eu vou manter uma conversa qualquer nesse estilo vlog Mas pra ser engraçada, pra conversar com vocês, pra vocês me darem ideias, responder perguntas Termos um contato maior Tô pensando em fazer uma vez em duas em duas semanas Tá tudo muito experimental aí Agradeço a René Klingor René Klingor Klingor É Klingor Agradeço a René Klingor por ter feito aquela vinheta inicial que vocês viram, tá bem melhor do que a última Valeu René Vocês já perceberam que a tirinha Freud 7 chegou a mais de mil comentários? A partir da que eu falava sobre homossexualismo e que deu uma polêmica do caramba Mas chegou a mil comentários? Ah, eu fiquei muito feliz Muitas pessoas falam que várias situações que ocorrem nas chineses do blog tem a ver com a minha vida pessoal Que isso influencia o relacionamento entre Adão e Eva, coisas do tipo Tem a ver com o que eu passo na vida real E eu não sei de onde eles tiraram isso Eu não sei de onde vocês tiraram isso Por exemplo, a Eva ficou grávida Uma série gigantesca, um desesperado, que ela estava grávida E eu não sou pai de ninguém Eu não tive, enfim Uh! Quem me segue no Twitter Sabe que eu costumo botar mais fotos As montagens que eu faço Deus está te olhando, Wadafuck, coisas desse tipo E eu tô pensando em não botar mais no Twitch Peek Tô pensando em botar no blog Não misturado Não quero misturar as coisas Eu quero botar no menu aqui em cima Na parte chamada Imagens Vocês acompanhariam no blog O que vocês acham? Por que você não conserta as tirinhas que estão faltando? Muitas pessoas me falam isso Tem umas 4 ou 5 tirinhas que estão faltando E agora eu vou falar finalmente por que eu não conserto elas Quando meu blog era do Blogspot Eu hospedava minhas tirinhas no Flip E de lá eu exportava para o blog O que aconteceu foi que depois de ter mais de 200 tirinhas no blog A minha conta do Flir Acabou, sumiu Desapareceu Todas as tirinhas do blog sumiram também Foi um trabalho cansativo Um trabalho manual Eu tive que pegar as tiras do pendrive E recolocar no blog Isso levou dias Foi um saco Vocês lembram disso? Porém tinha umas 4 ou 5 tiras Que não estavam no meu arquivo Não estavam no pendrive E eu não sei o que houve com elas São tiras perdidas Sabe, eu não conserto as que estão faltando Porque eu não sei quais são as que estão faltando E nunca saberemos Um leitor mandou uma ideia Para o próximo tema de Uma Conversa Qualquer É mostrar como eu faço as tiras Todo o meu processo de criação Eu achei interessante Estou pensando em fazer isso E o que vocês acham? Gente, um abraço E até o próximo Uma Conversa Qualquer Uma Conversa Qualquer